Aqui está nossa janta de hoje, o pai sempre pergunta, esse aqui é um pão de banana, na verdade é um bolo, né, bolo de banana, que a Cris fez, mas se chama pão de banana. Esses aqui são empadinhas que ela também fez hoje, empadinhas de palmito, essas são as esfirras que eu fiz, peguei receita com um amigo meu aqui, receita de esfirra libanesa, e essa é uma salada para acompanhar, salada cofre, sobe de laranja, e essa é a nossa jantinha no meio de hoje. Um abraço para todos.